Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Nil e hoje nós vai aqui e lá em LavenderTall, né? Nós é, nós é vai lá em LavenderTall porque eu consegui os óculos pretos. Não, os óculos pretos, ó. O que eu achar aqui? Não, aqui ó, esses óculos, então, então, então eu vou ir lá com o meu Charizard lá pro prédio pra eu pegar qualquer salto que eu lá em Safrancísio pra eu é, pra eu é conseguir fazer os bagulho. Então, vamos, tá? Subam aqui, né? Quando eu chegar naquele andar que eu tava preso, eu já volto, tá galerinha? Pronto, galera, eu cheguei no andar aqui, tá? E é quando eu vou lutar aqui com o Marowak, né? Com esse Marowak. Eu vou pedir para vocês deixarem um like e se inscreverem, tá? Dá um M nesse Marowak. O Zé de chat de... Tem M? Boa. Um vencer já, né? Vencer. Agora o caminho tá liberado. Charizard subiu pra level 49, hein? O Fantasma penceu ao filho da mãe com o Borno. O filho foi acalmado. Agora de... Agora você tá em paz. E aqui que nós vai conseguir é... É... A Poké Flávio. Só é vocês enfrentarem, né? Eles... Ou é... Vou é trocar pro meu jogo, ó. E... Não. Fica táxi. Fica táxi. Ah, não tá bom. O Bobak vai me matar. O... Só é acalmado o jogo. Não. A Poké Flávio. Ah, não deu. Então vamos... E com Charizard mesmo. Semi Tower. Pronto. Derrotamos aqui. E também falta aqui. Semi Tower. E mais um semi Tower. Boa. Matamos aqui. E... Garçota esse que é o último. Ember. Aqui também mais um Ember. E mais um Ember. E... E mais um Ember. Aqui agora vocês conversam com o Senhorinho. Aqui. Que ele vai te dar a Poké Flávio. Ember, eu me salvar? Obrigado. Mas eu vim aqui por conta própria. Vim tentar acalmou o espírito da mãe do Cubone. Acredito que o espírito de Marorak enfim esteja descansando em paz. De qualquer forma, agradeço a sua preocupação. Mas venha. Poderemos conversar. Melhor na minha casa. Aí ó. Vocês vão conversar aqui com ele. Sua Poké gente tá treinador determinado. Você quer ajudar isso. Poké Flávio. Entendeu? Ele dá Poké Flávio. É muito fácil. Pra galera. É muito fácil. E a... E agora bora pra... Safrancite. Tá. Bora aqui. Bolsa. Não. Não é bolsa. É Pokémon. Charizard Fly. Safran... É... Sei lá. Don't City. Porque de selar o Don't City nós vai pra Safran. Então primeiro vamos ir aqui curar o nosso... Nosso nosso Pokémon né. Que boa. Tá. Agora vocês vão aqui conversar com esse cara. Agora nós pode ir pra Safran. Com a Poké Flávio tá aqui ó. Com a Poké Flávio. Que tem, 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 tem. Ele dorme com a Poké Flávio tá aí ó. Aí dá pra nós entrar aqui. Agora aqui galera ó. Porque eu esqueci um pouco. Aqui uma... Mas o que eu sei mais honesto tá. É. Eu acho que vocês tem que ir pro quinto né. É pro quinto eu acho. Aqui tem um cara. Que ele vai apanhar. Porque o meu Charizard tomou o Flávio Tower. E esse. M.R. Miner. Tomou também. Ah é. Card Game. Olha. Eu acho que aqui se encontra o Card Game. E aqui também se encontra um Lapras. Sabia gente? Encontra um Lapras. Então. 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 Eu vou pegar o Lapras aqui. Primeiro eu preciso do Card Game aqui. Tá. Por. Será que? Eu vou pegar o Ember nele. 9,50. Boa. Meu, meu, meu. Meu Charizard tá evoluindo. É muito rápido. Vamos pegar aqui o Lapras. Vamos pegar aqui o Lapras. Um Lapras. Um Lapras. Vamos. Aqui estamos no terceiro andar. Vamos pegar, né? Aqui. O Hypno. O Kino do Morro. Desse Hatchette também. É bem aqui, tem nenhum, tem nenhum aí, deve ter o posto né, deve ter o posto que eu tenho Opa, tenta vir nesse aqui, tá, vamos, aqui é no andar 3, eu tô mal perdido aqui Opa, não, eu preciso ficar de que, aqui, tá, vamos, aqui, vamos, aqui, vamos, aqui, vamos Vamos, aqui, né, vamos, dar 4, e aí galera, vamos ver se tem, se tem, se tem, aqui, tá Trashy, tá Ah, tem, tower Aqui, aqui, aqui Galera, não se preocupe, que eu, que eu vou com meus outros pokémons, tá Só é porque eu tô mais focadinha, é, não sei, rapazinho Eu é, eu é, eu é, eu é derrotar os pokémons Tá Vamos, eu vou colocar aqui, se solta, aqui Tá Não, não sei se tem, aqui Tá Galera do céu, né? Tô já há muito tempo aqui procurando O andar 5, nós já Vitor, vamos ver no 7 Vamos ver Vamos ver aqui no andar 7 Muito bom, né? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Elegbert Ebu Magnet Ebol Ecom E De Eu preciso colocar o que, galera? Vamos ver se me derrubar aqui. Vamos ver se me derrubar. Vamos ver se me derrubar aqui. Vamos ver se me derrubar aqui, para que se me derrubar aqui. Tá, galera. Eu tenho que tentar... ...sortizar o que eu derrubar aqui. Só que só... Só que só eu ver... ...move... ...diferente. ...move... 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 tá Andy Andy tá que merda merda tá então eu vou te cuidar vai ficar a chaco tá aqui no último ônibus vermelho da Plane Tower tá o ônibus o pinto o carbus a de candy e o sabor tá aqui não tem nada de mais galera que 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 o o o o o o A CIDADE NO BRASIL Eu só vou ter que usar a Flyner aqui, né? E aí, depois do meu Shardar ele vai ficar sem a caça. E aí, galera, eu vou ir, eu vou assistir no YouTube, então, né? E pra onde que acha essa peça e sai de que, tá? Galera, então, eu vi no vídeo do YouTube, aí, aí é, aí eu vou ir. Aí, eu tô aqui fora porque eu, é, fui curar meus Pokémon, né? Vamos ir aqui, ó, aqui, venho, andar 5. Andar 5. Vem pro andar 5, né? Vão aqui, des... Não, é pra... é... É pra descer o ar. Ah, não, não é, né? Vão aqui, desçam. Aqui. Precisa fazer isso. Aí, venham aqui. Peguem aqui. Peguem aqui. Glória a Deus que eu consegui o carro de quem. Meu Deus. Morou um ano depois pra eu conseguir, né? Só que, galera, agora eu vou ensinar pra vocês... Ah, não... Não é aqui, não. E eu tinha pegado uma proteína. Vamos ir aqui, no andar 5, desça pro andar 3. Aí, vocês vai... Entram aqui, abre... Abre esse portão. Vem um A, aqui, ó. Aqui vai ter o Gary. E eu vou ir batalhar com ele logo aqui. E um Pijote em B, em B. Tá um Blastoise, né? O Blastoise... Opa, não! Por quê? Eu taquei... Já parece burro! É Mega... Ah... Ah... Mega aqui, que boa! Mega aqui, que... Isso... Charizard... Level 54... Dragon Rage. Não! Por quê? Por quê? Eu sou burro pra caramba! Por quê? Eu não aprendi o Dragon Rage... Hum... Mas é o que já foi, né? Bebo mais, mas... Por quê, Nilo? Por quê? Você parece burro! Por quê? Meu Deus! Meu Deus! Eu não me lembro, mano! Aí... Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Você vai e conversa com esse cara! Aí, ó! Por acaso, não vejo salvar bem! Acho que esse Pokémon lhe ajudará nessa tarefa! Recebeu lá pra desfuncionar! Eu tenho lá pra... Tá, galera! Um lápis é um Pokémon muito inteligente! Cuidado que ele é não! Aham! Então, galera! Então, galera! Eu vou encerrar o vídeo por aqui! Só que só é eu pegar esse negócio aqui, né? Vamos aqui pegar... Nilo! Acabei de encontrar... Hiperfot! Tá, galera? Agora, eu só vou ensinar uns ataques aqui pros meus Pokémon! Jotl e Lapras! Porque eles vão ser muito importantes para a série! Tá? Vamos aqui! Ó! Aqui vocês vão vir em bolsa! Aqui tem me case, né? Ó! Fox Punch! Waterpulse! É... Aqui, Lapras! Waterpulse! Lapras dessa... Waterpulse! Tem um... Confuse! Ha! Ghost! Vamo ir pra esse... Blood... Flank! Galera! Eu vou também gravar outro vídeo aqui! Agora eu vou... Shockwave! Aqui pro meu Jotl! Shockwave! Eu vou pro meu Jotl, né? Vai ser... Vai ser... Sang attack! Jotl! Esqueceu sang attack! Jotl! Esqueceu sang attack! Né? Né? Uma boa... Letra alguma... Tem que pra... Assim... Pode ter que ser a deletada... Será... É... Aqui... Essa... Que boa galera! Pronto! Tá? Agora... Então galera... Esse foi o vídeo! Deixa o like e se inscreve no canal! E eu vou gravar um vídeo... Tá? Depois desse! Então tchau!